Oi galera, começando mais um vídeo aqui pro canal. Bom, e no vídeo de hoje, gente, é receitinha de cabelos. Como vocês amam, sempre elogiam o meu cabelo, né? Então eu trouxe aqui pra vocês o cuidado que eu tenho com o meu cabelo, que eu tô tendo ultimamente. Eu tô usando esse kit aqui, ó. Pra quem não sabe, eu vendo também, tá? Não é propaganda mais. É da Cápio. Ai, gente. É um kit capilar, tá? Ele é pra cabelos enfraquecidos e com pouco crescimento. Força e hidratação. Ele ajuda, ele auxilia, gente, no crescimento dos fios, né? Ele é muito bom. Ele é de cavalo, né? Shampoo de cavalo. Por isso que meu cabelo parece uma crina de cavalo. Todo mundo fala isso, de tão grosso que meu cabelo é. Eu vou abrir aqui e vou mostrar pra vocês o que que vem dentro. Bom, gente, cá estou eu aqui no meu banheiro, que vocês já conhecem, né? Vou aqui começar a lavar meu cabelo. Ele tá embaraçado também, gente. Olha isso, como que ele tá. Meu Deus. Olha. Eu vou ligar que choveram. Ai, gelada. Gente, eu vou começar pelo shampoo, né? Óbvio. Depois do shampoo, gente, eu venho com a máscara. Eu não uso o condicionador primeiro, tá? O condicionador é depois da máscara. Então, bora lá. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como que ele é. Ele é amarelo e ele é glitter. Ele é brilhoso e olha a consistência dele, ó. 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 Bom, gente, agora eu desliguei o chuveiro, né? Vou tirar uma roupa aqui. Aí, gente, eu faço assim. Eu dou uma espremida pra tirar todo o excesso da água, né? E venho com o creme de hidratação. Ó, gente. A consistência dele é assim. Nossa, é muito bom. O cabelo fica macio demais. E eu passo só daqui pra baixo. Gente, comprimento só do cabelo, viu? Você já sente, ó. Você passando no cabelo, você já sente como fica macio. Olha. Não, aqui não dá pra vocês verem, mas, gente... É muito bom. Aí tá. Passei aqui, né? Com o que sobrou da minha mão, eu venho aqui pra cima. Passo aqui. E agora, gente, eu fico fazendo assim, ó. Eu pego mechas no cabelo e faço assim. Olha, não. Ah, gente, não dá pra vocês sentirem. Olha isso aqui. A maciez que tá esse cabelo, cara. Vocês não têm noção. Olha a diferença aqui, ó. Da onde eu fiz e da onde eu não fiz, ó. Isso aqui é muito bom pro cabelo, gente. Muito bom mesmo. Olha, olha, meu dedo passa, ó. Pronto, gente. Já liguei o chuveiro. Eu vou enxaguar. Já deu o tempo. Porque há uns três minutinhos só, gente. Olha o diferente do meu cabelo, ó. E eu vou tirar. Pronto, gente. Já tirei, como vocês viram. Agora eu vou tirar o excesso da água novamente, ó. Vou dando acertadinha aqui no cabelo. E agora, gente, eu vou vir com o condicionador. Olha aí, gente. Que enralou aqui. Olha, gente. Ó, com a fente da máscara. A mesma coisa. E o que a gente faz? Pontas. Comprimento do cabelo. O que sobrar na mão, a gente passa aqui, assim, mas bem pouco. O condicionador é comprimento dos cabelos, tá? Pronto. Concei. Agora eu já vou tirar. Vou tirar os cabelos que caem na minha mão. Porque, gente, meu cabelo cai horroroso. Essa parte eu não contei, né? Acho que tem um armamento ainda, né? Deixa eu tirar. Pronto, gente. Já lavei os meus cabelos. Agora eu vou tomar o meu banho, né? Que eu tô precisando. E depois eu volto pra falar com vocês. Oi, gente. Já tô aqui cheirosinha, né? Agora eu tô procurando aqui. Pegando a minha escova que tá aqui. E agora, gente, eu vou usar o levin, né? Vou mostrar pra vocês como que eu passo também. Bom, gente, eu tiro a toalha e dou uma amassada assim, né? Pra tirar o excesso d'água também. Linda, né? Agora, gente, ó. Eita, acho que eu peguei muito. Ai, tô com soluço. Vou espalhar a tua mão. E venho, gente, aplicando aqui, ó. Cobrimento do cabelo. Tem um cheiro maravilhoso, gente. E o que sobra, eu passo aqui. Eu não pentei o cabelo dentro de casa, gente. Nossa, como que eu tô com papada. Nossa. Eu não falo nada, mas tô cheia de papo. Ai, ai. Só eu mesmo. Gente, eu não pentei o cabelo dentro de casa. Mas eu vou passar aqui só pra vocês verem, ó. Eu pentei o cabelo sempre das pontas, tá? Começo sempre penteando as pontas. Porque senão o cabelo... Se sou o uso, não vai deixar eu falar. Porque senão quebra os fios, tá? Ó, como tá lisinho. E, ó. Depois eu venho daqui... E desço. Olha isso, gente. Olha o brilho desse cabelo. Vou terminar de pentear o cabelo lá fora e volto a mostrar pra vocês, então. Pronto, gente. Já tá penteadinho, olha. Olha aqui, nem parece que tá penteado, mas tá. Tá bagunçadinho. Eu gosto de... Chacoalhar ele, gente, assim. Deixar ele todo bagunçadinho mesmo, assim, ó. Daí ele seca e fica soltinho. Vocês não imaginam o cheiro que dá esse cabelo. Nossa, vocês não têm noção. Olha, gente. Esse fio de cabelo aqui, eu não sei. Eu não sei. O meu cabelo não é enrolado. Eu não sei o que aconteceu, que ele nasceu assim. Olha. É, mas esse soluço não vai deixar eu gravar o vídeo, gente. Aff. Aqui e aqui, olha. Aqui, ó. Olha isso, gente. Esses cabelos aqui, eles caíram na gravidez. Na gravidez, não. Acho que depois que o Joaquim nasceu. Aqui ficou, tipo, um buraquinho mesmo. Ficou bem falhadinho. Aí, agora, eles cresceram e estão assim. Vocês têm noção disso? Olha isso. Que coisa mais horrorosa. Vou ter que passar uma progressiva nisso aqui. Aí, gente. Meu cabelo ficou assim, ó. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha. Peraí. Peraí. Gente, olha o brilho. Olha o balanço desse cabelo. Gostaram? Deixa eu colocar pra trás pra vocês verem. Deixa eu ver se tá pegando. Tá. O tamanho que ele tá, que eu cortei, ele já cresceu de novo. E é isso, gente. Ficou assim, meu cabelinho. Quem quiser comprar, gente. Fazendo uma publi já, né, ué. Manda um direct pra mim lá no Instagram, que é arrobalu com dois u, xavier com dois x. Ou, gente, normalmente, muita gente vende. Tipo, na sua cidade, alguém vende desse. Porque ele... Ele é muito vendido. Entendeu? E é isso, gente. Eu não tô aqui só fazendo publi, só porque eu vendo. É porque eu uso mesmo. E é muito bom. Depois que ele estiver seco, eu vou fazer um takezinho pra vocês. Ai, mas tá tão cheiroso. Ai, que delícia. Deu vontade de dormir agora. Nada a ver, né? Não, mas eu vou estar de dormir mesmo, gente. Ache. Você acha? Você acha? Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha com seus amigos, que me ajuda bastante. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Fiquem aí com o takezinho dele seco. Bom, gente. Meu cabelo já secou. Ele tá marcado porque eu prendi ele, olha. Mas ele tá bem lisinho. Bem macio. E bem brilhoso, gente. Olha. 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 E bem brilhoso, gente.